Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Edu Yuyu e hoje mais um vídeo aqui de Diablo 3 Reaper Ops Souls no canal Mostrando aí mais uma build, agora voltando aqui com a nossa Arcanista Mostrando uma build já no Suplício 6, é isso mesmo E essa build eu utilizei não só aqui para fazer as fendas no Suplício 6, como também as fendas maiores Consegui chegar com a Arcanista, se eu não me engano a gente foi na fenda 34 Lógico que apanhando um pouquinho ainda, até porque na época lá não tinha os itens muito legais Só que conforme a gente for evoluindo, vamos tentar evoluindo cada vez mais aí nessas fendas Colocando a Arcanista cada vez mais à prova, né? Mas a build está muito boa, está me causando bastante dano nos inimigos Não sei se eu vou conseguir mostrar esse damage todo, mas tem hora que chega aí a 90 milhões 100 milhões de dano causado nos inimigos E esse dano que eu vou mostrar aqui da build, ele é considerado como dano ígneo, tá? E para isso você vai precisar de uma porcentagem de dano ígneo para build muito boa De preferência aí acima de 50%, tá? Menos que 50% é quase que inaceitável Pode até dar um pouco de dano, mas não vai ser um dano aí tão bruto, né? Como vocês podem ver, o meu DPS, ele é baixo Mas isso daí não importa tanto São apenas números, né? A gente tem que estar focando não só no que está ali demonstrado Mas também dano crítico, chance de acerto crítico Velocidade de ataque, menos para essa build Lógico que essa build não vai focar em velocidade de ataque Então dependendo da build você tem que avaliar tudo isso para o seu personagem Cada personagem tem atributos diferentes, tem qualidades diferentes Tem algumas coisas ali que você precisa compensar Que seria, digamos, algumas dificuldades que esse personagem vai ter Tipo um Demon Hunter, ele não vai conseguir ali no caso Levar tanta porrada quanto um Bárbaro, quanto um Cruzado, lógico Então você já tem que compensar isso com uma certa agilidade Com runas e passivas, coisas que te dê bastante evasão Que te dê ali no caso a possibilidade de estar sobrevivendo um pouco mais, beleza? Então vamos aí falar um pouco dos equipamentos da minha Arcanista E depois vou passar a build para vocês Esta build ela é focada na Nevasca Só que uma runa que apareceu somente no Update 2.1 Já deixando bem claro para quem eu sei que tem muitas pessoas que curtem meu canal Que apenas jogam no Playstation 3 ou no Xbox 360 Então no caso esta build infelizmente Vocês não conseguirão usar ela com muita eficiência Até porque a Nevasca não vai ter a runa Apocalipse Que é essa daqui Que no caso a Nevasca vai ser causada dano ígneo Então não vai ter a possibilidade de fazer a build ficar tão legal E o buff do Pássaro de Fogo também No Update anterior ao 2.1 Era muito inferior Agora ele já ficou muito melhor Então a build ela é focada No dano ígneo, como vocês puderam ver O meu aqui no caso Opa É em 94% Eu recomendo aí, se possível, acima de 60% Para já estar causando um dano bem maior nos inimigos Beleza? E além disso, tem que ter sim o set do Pássaro de Fogo Se você não tiver o set do Pássaro de Fogo A build também não vai ficar tão eficiente E tão legal para vocês estarem matando os inimigos Então vamos entender por que o set do Pássaro de Fogo é tão importante Temos ali, conjunto de duas peças Vai me dar 500 de inteligência De quatro peças Ao morrer o meteoro cai do céu e revive você E este efeito tem uma recarga de 300 segundos E o sexto, que é o mais importante Que ao causar um dano ígneo O inimigo recebe uma quantidade idêntica de dano Ao longo de três segundos Acumulando o dano ígneo Equivalente até a 3.000 do dano de arma por segundo E ao chegar nesse 3.000 de dano de arma por segundo O inimigo queima até a morte Então todos os inimigos em área Vocês vão perceber no vídeo Que eu vou gravar aqui uma fenda com vocês Vocês vão perceber que todos vão começar a entrar em combustão Todos vão começar a queimar E conforme eu for andando Vai todo mundo morrendo atrás Então o objetivo é justamente esse Você ir andando, queimando e ralando o peito Não vai ficar encarando bicho nenhum Só taca o foguinho neles, manda a brasa Sai correndo e tenta se proteger o máximo possível E causar o maior dano nos inimigos Os itens do pássaro de fogo que eu estou utilizando É o elmo, como vocês podem ver aí Com inteligência, vitalidade Resistência a todos os elementos Que é muito importante também para aumentar a minha robustez Tenho aqui também no caso a ombreira Que me dá inteligência, vitalidade Muito importante ali, dano em área Quanto mais dano em área, maior vai ser a área afetada ali nos inimigos Então vai abranger uma quantidade maior de inimigos na tela Vai causar um dano numa área maior E esse dano ali, vai chance de causar 20% de dano em área E além de tudo, a sombreira é excelente Porque ela me dá mais 14% de dano na nevasca Que é justamente a skill principal com a runa do apocalipse E estou utilizando também aqui o olhar do pássaro de fogo Que também vai me ajudar aí no set Além do set aí do pássaro de fogo com o orbe Com o elmo, com ombreira Eu estou utilizando aí no caso a bota e a calça A bota me dá inteligência, vitalidade, resistência também a todos os elementos E vida por segundo A calça vai me dar inteligência, vitalidade e também vai me dar a armadura Neste caso da calça, está com uma inteligência alta Por causa das pedras topázio, essas pedras amarelas A arma faiscar da serpente, me dá dano em igre, inteligência Dano de acerto crítico por causa da pedra verde, pedra esmeralda E também a vida por acerto Além de tudo me dá poder arcano, mais 13 E 6% de dano em inimigos elites que eu rodei na mística Mas o mais importante desta varinha Que eu acho ela excelente para build É que você vai poder invocar aí duas hidras Aí no caso você vai ter um dano também adicional aí em área Você pode estar soltando uma hidra na frente, outra atrás Ficando no meio aqui, solta a nevasca, sai correndo Enquanto isso as suas hidras vão estar queimando os inimigos próximos aí a você Então vai ser bem legal você poder utilizar duas hidras Mas se não tiver varinha, utilize uma hidra só Porque o dano da hidra é muito bom, tá? O cinto que eu estou utilizando é o cinto cordão de orelhas Me dá inteligência, vitalidade, resistência a todos os elementos Também vida Mas o mais importante desse cinto cordão de orelhas É que ele me reduz o dano de ataques corpo a corpo No caso deste cinto Em 30% Isso é muito importante Para aqueles inimigos ruchadores Que vem descendo a porrada em cima de você Correndo que nem um louco O cara está com sangue nos olhos Você tenta de toda forma possível Quem é range em ataque Fugir ali, mas às vezes não dá conta Então para o arcanista aí Que geralmente não é melee A não ser a build aí provavelmente da varinha de U Que eu quero estar mostrando aí no canal para vocês Na hora que pegar a varinha Então você vai realmente ter que ficar correndo aí Desviando desses inimigos Mas se por algum acaso eles te acertarem Se for ali dano corpo a corpo Vai ser reduzido em 30% Eu estou utilizando aqui no caso o anel Vamos falar dos anéis e das gemas lendárias agora Anel ali da pedra de Jordã A minha pedra de Jordã Ela veio com o elemental Mas ela veio com o elemental elétrico Estou em busca de um elemental ígneo Até para aumentar ainda mais o meu dano ígneo Certo? E minha porcentagem né De habilidade ígnea Só que de dano de habilidade ígnea Só que eu não consegui até agora Então como ele é elétrico Eu tirei aí o dano elétrico Porque a minha build não é nem um pouco focada em dano elétrico E já aproveitei para pôr o engaste Mas já comentando aí do pedra de Jordã O interessante é que ele está vindo com dano a inimigos elite E isso é muito importante Principalmente para as fendas maiores Porque a fenda maior é focada em dano Focada na verdade para você matar os elites cada vez mais rápido Para poder sumonar o boss rápido Porque a fenda tem tempo E eu estou utilizando ela Porque ela me dá bastante dano ali Me dá inteligência E estou utilizando a pedra Vou até mostrar as três que eu estou utilizando Estou utilizando aqui a pedra da vingança de Zei Esta pedra da vingança de Zei A minha já está um pouco pada Então ela já me dá Olha lá Dano causado por você aumenta em 4,60% Para cada 10 metros Entre você e o inimigo atingido E aumenta o máximo aí de 23% a 50 metros Então conforme eu for Queimando o povo aqui Queima ali Sai correndo Enquanto eles estão lá em cima Sendo queimados Quanto mais longe eu for ficando deles Mais dano eles vão recebendo Só cuidado Porque as vezes você sai muito do alcance do inimigo E ele para completamente de receber dano Já pude comprovar isso Já pude comprovar isso jogando com esta build Queimei o cara lá em cima Desci Matei mais um monte de elite e tal A hora que eu voltei O inimigo com a metade do life Então a gente entende que Seria digamos aí Um dos probleminhas do set do pássaro de fogo Que ele está falando ali Que quando você dá mais de 3 mil de dano por segundo O inimigo vai queimar até a morte Mas não é bem assim Se você ficar muito distante Lógico que eu acho que não sei se O jogo não processa O dano Não sei o que acontece Mas o inimigo para sim De receber dano Beleza? Então Fiquem sim um pouco próximos Mas sempre uma distância irrazoável Não fique colado no inimigo Sempre vai tentando se afastar dele Casta aí no caso a nevasca Vai dando uma andadinha Que você vai reparando no dano Vai ficando maior Cada vez que você ficar longe Então vamos lá A outra aí no caso Que eu estou utilizando É o anel da grandeza regia Para poder fazer a composição Opa, desculpa Para fazer a composição Com os itens aqui do pássaro de fogo Que eu estou utilizando ali no caso 5 peças Para poder ter o conjunto de 6 E eu preciso do anel da grandeza regia Já uma dica Para quem já está jogando No update 2.1 Muito bom A dica que eu vou falar agora Para quem não sabe Se é que alguém não sabe Quem me falou Foi um amigo aqui Que joga no Playstation 4 Meu amigo Márcio E ele falou o seguinte Que E eu depois até Pude comprovar Que realmente é verdade E isso está sendo muito bom Para quem ainda não tem O anel da grandeza regia Porque ele dropa Noto 1 Nas caixinhas Do tesouro Horadrim E o mais interessante Do update 2.1 É que Toda vez que você terminar Uma caçada Fechando a caçada toda Vou até mostrar aqui Para quem ainda não viu Tem aqui Os pontos de exclamação Terminou todos esses pontos De exclamação Você vai vir aqui na cidade Falar com O Tirael E ele vai te dar O tesouro Horadrim E agora A chance de vir Lendário Nos tesouros Horadrim É 100% Terminou a caçada Abriu o tesouro Horadrim Vai vir um lendário Se vai vir um anel Da grandeza regia Eu não sei Mas vai vir um lendário Então aumentou É muito a chance De você pegar Um anel da grandeza regia Que antes Eu abri Já 20 caixinhas De uma vez só 26 caixinhas De uma vez só E me veio Um lendário Um lendário Isso deixava a gente Muito irritado Até porque Todo mundo quer Esse anel Da grandeza regia Ele é Essencial Para qualquer Build Beleza Então fica a dica aí Você que já está No update 2.1 Larga de preguiça E bora Para as caçadas Que aí com certeza Você vai conseguir Desta vez O seu tão bendito Ou maldito Sei lá Sonhado No caso Anel da grandeza regia Esse aí me veio Com inteligência Me veio com vitalidade Me veio com velocidade De ataque Que para essa build Eu não sei se eu falei Ou não Mas já comentando Agora Não interfere Não é importante Nem um pouco A velocidade de ataque Já vou comentar Um pouco mais Sobre isso daí E junto com Anel da grandeza regia Que vai me reduzir Um item de 7 Eu estou utilizando A outra gema lendária A outra gema lendária Que eu estou utilizando É a gema Da toxina eficaz A minha gema Da toxina eficaz Já está bem evoluidinha Já Então olha lá Ela envenena Todos os inimigos Atingidos Causando 3.250% De dano Da arma Ao longo de 10 segundos E Todos os inimigos Envenenados Isso daqui já é No ranking 25 Vai receber Mais 10 de dano A todos os tipos De fontes Então toda vez Que os inimigos Ficarem envenenados A hora que eu der Um dano igno Vai causar Mais 10% De dano Então esta pedra É muito top Para ficar combando Vai soltando As magias Ficando longe A pedra de zei No caso A gema de zei Já vai dando Um dano adicional Se você Soltar a sua magia De fogo E de repente Envenenar ele Porque vai causar Todos os inimigos Vão ser atingidos Causando um dano igno De 3.250 Que vai ser Dano igno não Dano venenoso De 3.250 E quando ele Está envenenado Obviamente que ele Vai começar a queimar Também porque O skill é de fogo E por causa disso Ele vai receber Ainda mais 10% De dano Então esta pedra É bem legal Para o seu organista Nesta build A outra pedra A outra gema Eu falo pedra É gema Na verdade A outra gema Em si Que eu estou utilizando É o flagelo Dos poderosos Que me dá O dano aumentado Em 20% Por 56 segundos Porque já está upada Já deu uma upada boa Após matar um grupo De elites Quando eu matar Um elite Eu vou receber um buff Um buff No caso de dano Em 20% E além de tudo Quando eu atingir A gema No level 25 Vai me dar Mais 15 de dano A inimigos elites Beleza E este é o colar Que eu estou usando Com dano de habilidade Igna Vitalidade Dano de acerto crítico E menos 31 de dano A ataques De longo alcance Então o cinto Me dá Menos 30 de ataque Corpo a corpo E o amuleto Me dá Menos 30 de ataque De longo alcance Estou utilizando Aqui no caso O punho Da busca de a guild Com 20 de habilidade Igna Inteligência Vitalidade Chance de acerto crítico Acho que já falei Todos aqui A luva agora Que é a punho Dos magos Que é muito top Essa daqui Me veio bem legal Não tanto Quanto uma Que eu tenho De destreza Mas veio legalzinho até Me dá 18 de habilidade Igna Inteligência Armadura Dano de acerto crítico E também chance De acerto crítico Beleza Então bora build Já mostrei os itens Aqui pra vocês Eu gosto De utilizar o teleporte Se você não Quer usar o teleporte Que você acha Que a sua robustez Tá legal E você não vai morrer Tanto Apesar que eu também Não estou morrendo Mas aqui eu gosto De sempre ter uma skill Um pouco mais evasiva Mais defensiva Pra poder estar fugindo Dos elites Principalmente Alguns que são Meio cabulosos Eu gosto muito Também De vocês Acho que seria interessante Também E eu gosto De vocês usarem O familiar Poderia estar utilizando No caso O familiar Com a fagulha Que vai invocar O familiar Que vai aumentar O seu dano Em 10% Então vai ser Uma crescima No seu DPS Mas eu prefiro Estar utilizando Sim o teleporte Com a runa Tunilamento Que quando eu usar O teleporte Eu ainda vou ter 3 segundos Pra Desculpa Depois de lançar O teleporte Você tem 3 segundos Para teleportar-se Mais uma vez Beleza Então tipo Tem um tempo Pra ele começar A dar recarga Vou soltar Ainda não recarregou Posso soltar de novo Então você já vai poder Se esquivar aí Duas vezes Aqui no caso A build Ela é toda focada Na nevasca E o dano todo Focado em ígnea Justamente por causa Da nevasca Com a runa Apocalipse Que vai fazer Com que a nevasca Ao invés de ser de gelo Vai ser de fogo Beleza E aí combando Junto com o set Do pássaro de fogo Os inimigos vão ficar Queimando O tempo todo Utilizo aqui No caso do buraco negro A runa Blasar Que ela também É focada em dano ígneo Então se você tem O set todo Focado em dano ígneo É obrigatório Usar aí o blasar Ou não Você pode também Estar combando Pode se dizer a verdade Com o roubo a feitiços Que vai aumentar O seu dano Para cada inimigo Puxado pelo buraco negro Vai aumentar Opa Desculpa Não é esse mesmo É esse mesmo Desculpa Inimigos atingidos Pelo buraco negro Vão causar dano Reduzido em 10% E cada inimigo Atingido pelo buraco negro Aumenta em 3% O seu dano Por 10 segundos Então vai aumentar Um pouquinho Seu DPS Mas eu acho Mais interessante O blazar Porque vai ser No caso O buraco negro De fogo E está dando Muito dano Está bem legal E geralmente O dano crítico É bem top Acima E às vezes De 13 20 Até 30 milhões Já consegui Beleza Utilizo aqui No triângulo A hidra A hidra No caso Com a hidra gigante Que vai me dar Um dano igno Equivalente A 400% De dano Da arma Na minha opinião Pelo menos Na minha build Eu acho Que é fundamental Gosto muito Da hidra Principalmente A hidra gigante Meio que obrigatório Também Até para aumentar Um pouco A sua robustez É a armadura De energia E no caso A armadura Prismática Com a runa A armadura Prismática Que no caso Vai aumentar A resistência A todos os elementos Resistência A todos os tipos De dano Na verdade Em 25% Então vai aumentar Bastante Sua robustez No R1 A arma mágica Com a runa Arma de força Que vai dar Um bônus De 20% De dano Da arma Vamos agora As passivas A primeira passiva É a conflagração No caso O dano igno Causado aos inimigos Cria Um efeito Incendiário Então vai Queimar ainda mais O povo Aumentando em 6% A chance De receberem Acertos críticos Por 3 segundos Então A partir do momento Que você queimar eles Eles vão ter 6% de chance De receber dano crítico Durante 3 segundos Isso para cada inimigo Beleza? Para minha defesa Eu gosto muito Vejo assim Que grande parte Dos youtubers Entre outros vídeos A maioria não gosta Mas como aqui É a minha build A forma como eu vejo A build do apocalipse Vocês podem perceber Que tem vários Praticamente idênticos Mudando uma runa Ou outra Mas eu gosto sim De usar a dominância Que ao matar Um inimigo Concede um escudo Que absorve 16 mil de dano Por 3 segundos E este efeito Acumula em até 10 vezes Então cada vez mais Vai aumentando A sua robustez Conforme você vai matando E como a build Mata muito Então eu vou ter Uma robustez legal Como eu vou estar Me afastando Dos inimigos Conforme eu for jogando No caso A nevasca Com o apocalipse Eu vou me afastando Vou me afastando E com a passiva audácia Eu vou causar Mais 15% de dano Adicional aos inimigos Que estejam Num raio de 15 metros Então a build É toda focada nisso Tacou fogo Sai correndo E eu utilizo Também a exposição Elemental Porque se eu causar Um dano arcano Gélido Ígneo Ou elétrico Faz com que os inimigos Recebam mais 5% De dano De todos os tipos De fontes Durante 5 segundos E cada tipo De dano Cria uma aplicação Podendo acumular Em até 4 vezes Então Vou estar Dando mais dano Nos inimigos Durante esses 5 segundos Dano elemental No caso Mas se você não Quer usar essa Se você está Morrendo muito Você pode usar Anomalia instável Que quando você Vai receber Um golpe fatal Você ali Pode ser curado Em 45% Da sua vida E ali também Vai desacelerar Os inimigos Próximos a você Beleza? Também pode usar O embaçamento Que reduz o dano Em 17% Ou O ilusionista Que quando você Recebe um dano Superior a 15% Da sua vida O seu teleporte Vai receber Desculpa O seu teleporte Vai regenerar Na hora O cooldown Então você já Opa Aí você já pode Teleportar Rapidamente Já fica Aqui no meu caso Apertando X Que nem um louco Já viu que vai morrer Já fica apertando X Que hora que você Recebeu um dano 15% a mais Da minha vida máxima Já vou poder teleportar Vamos falar aqui Dos pontos de Paragon Rapidamente Que o vídeo Já está bem Compridinho Mas eu acho legal Essa conversa Aqui com vocês Sobre build Que é muito interessante É muito profundo Ainda mais com Essas atualizações Todas Com esses danos Elementais Fica cada vez Mais difícil Fazer um vídeo Rápido Mas não sei Se é isso que vocês Querem também O objetivo É explicar direitinho A build Em atributo Eu coloquei Inteligência 6 pontos Vitalidade 51 pontos E velocidade De movimento Todos Tem que ser rápido Você não pode ficar Dando bobeira Não Poder arcano Máximo Na minha opinião Não precisa Porque você Não vai ficar Colocando toda hora A nevasca Uma vez que os inimigos Forem queimados Não adianta você Soltar de novo Porque não vai dar Mais dano Só vai fazer Com que eles Queimem Como eles já estão Queimando Não vai precisar Soltar novamente Beleza Esse é o objetivo Da build Você não vai ficar Gastando toda hora Seu poder arcano Aqui no ataque Eu estou utilizando Dano de acerto Crítico e chance De acerto crítico Para aumentar Também o meu DPS E uma coisa Muito interessante Que vocês vão ver No vídeo Rapidamente Mostrando aí No caso Os danos Que o dano É todo branco Praticamente Você não Tem dano amarelo Que seria Digamos O dano crítico Só que Este dano branco Ele é Sem considerado Como crítico Só não aparece Como crítico É isso que é Meio confuso E tal Mas é assim Que funciona Então se aumentando Seu dano crítico E as suas chances De acerto crítico Você vai dar danos Cada vez maiores E coloque aí Redução de recarga A velocidade de ataque Não vai influenciar Você só vai Só vai fazer com que Você gaste mais poder Arcano Porque você vai Castar a nevasca Mais rápida E não vai ajudar Em absolutamente nada Não é este o objetivo Tem outras builds Que focam A velocidade de ataque Esta Não Esta foca Sim dano Ígneo Beleza Na defesa Eu coloco ali 13 de vida 43 de armadura Resistência Todos os elementos Eu não coloquei Porque minha resistência Está até legal Vida regenerada Por segundo Porque eu preciso Ficar regenerando Vida O tempo todo Mas Para você que ainda Não tem uma resistência Boa Coloca em resistência Beleza Até porque você vai Ficar acertando Bastantes inimigos Vai ficar correndo Também E ali no caso A sua vida Vai regenerando aos poucos Na utilidade Eu coloquei Dano em área No máximo Para poder causar A maior quantidade De dano em volta Possível A redução do custo É importante Para você não perder Tanto poder arcano Apesar que não Há necessidade De você ficar Castando toda hora A nevasca E a vida por acerto Vou até colocar Mais um pontinho Aqui na vida Por acerto Depois de toda Essa explicação em si Bora aí Para a gente ver A build Para vocês Finalmente Então eu vou colocar Aqui em uma fenda comum E vamos abrir Aqui a fenda E mostrar A build E o funcionamento Dela aqui Para vocês Utilizando aqui A armadura prismática Eita Já tem uns gordos tensos Olha lá Teleporte é para isso Já solta a nevasca Já começa a queimar O povo Olha lá 5 milhões 6 milhões Vai andando Não para não Solta o buraco negro As hidras Para causar um dano adicional Olha lá 20 milhões 22 25 Então você vai fazendo isso A build é focada nisso Vai queimando O povo Vai saindo Vai andando Quanto mais longe Você vai ficando Mais rápido Vai matar Os seus inimigos Porque vai receber Danos adicionais Olha lá Já recebemos Um elite Um campeão Hora de provar Se a build Está legal Ou não E conforme você vai se afastando O povo vai queimando Que você nem vai vendo A hora que você chega perto O pessoal já está com metade do life Se duvidar Olha lá Está praticamente tudo morto Já E me congelaram E eu vou morrer Não morri por causa do pássaro de fogo Bom porque eu pude mostrar Como é que funciona o pássaro de fogo Quando você vai receber um dano fatal Cai um meteoro do céu E você sobrevive Essas coisas só me acontecem em vídeo Gente É incrível Solta as hidras Nunca esqueça Está soltando as hidras Causa um dano bem legal Olha lá 5 8 10 11 14 17 22 Morreu Não tem nem mais o que causar ali Então é isso que é a build Vai queimando o povo Solta a nevasca Solta do outro canto Vai andando Não precisa ficar castando de novo Olha lá Vamos morrer Morreram Viu que fácil É muito gostoso Essa build Bem legal Eu estou amando É uma build muito foda Essa runa Essa skill Na verdade Que colocaram da nevasca Com essa runa Apocalipse Ficou muito OP No arcanista Ficou muito forte mesmo Então Quem já tiver aí O set do pássaro de fogo É um pouquinho complicado conseguir Mas a cadala aí Pode ajudar vocês Pode ter certeza Que vai gostar Muito Solta o buraco negro Junta a galera Solta a hidra Queima o povo E vai andando Olha lá Já morreu o povo E aqui é suplício 6 E está aparecendo Um suplício 4 3 Sei lá Taca o foguinho Sai andando Olha lá O cara correndo atrás de mim E o life dele descendo Olha isso Olha lá o life dele Comendo Então Essa é a build Gente Ela é focada Em bastante velocidade De movimento Para você ficar andando Para lá e para cá Queimando o povo Vou matar aqui Mais um campeão Vocês podem ver Que é muito rápido O dano que é causado Nos inimigos Também é bem gostoso Olha lá 72 milhões 56 Olha lá Nossa É muito dano 84 Não sei se vocês conseguiram ver Mas O dano Realmente é muito forte Chegando às vezes A mais de 100 milhões De dano No inimigo Eu vou deixar O vídeo por aqui Até porque Já tem aí Mais de 27 minutos De vídeo Gostaria de agradecer A paciência de vocês Por ficarem me ouvindo Durante tanto tempo Muito obrigado A todos que me acompanham Aqui no canal Muito obrigado A todos que curtem Meus vídeos Dão like A todos aí Que também Acessam a minha página Do facebook Quem ainda não é inscrito Se quiser Se inscreva E também Acessem a minha página Do facebook Que eu vou deixar Na descrição Deste vídeo Beleza Muito obrigado A todos que assistiram Este vídeo Aqui de Diablo 3 No meu canal E eu agradeço A todos Pela presença A todos que assistiram